Olá, está no ar é tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. Hoje eu vou conversar com o doutor José Éder Benat, professor de Direito Socioambiental da Universidade Federal do Pará. Nós vamos conversar sobre uma obra que o professor Benat organizou sobre o cadastro brasileiro e com implicações importantes para as questões fundiária e também de preservação ambiental. Professor Benat, seja bem-vindo a este É Tempo de Amazônia. Como foi organizar essa obra tão importante que já é uma referência aí neste segmento sobre esse tema. Seja bem-vindo. Bom dia, agradeço o convite do Marcelo e Ângelo para participar desse programa É Tempo da Amazônia, que é do canal Agro Mais. É para mim um prazer vir aqui divulgar e falar um pouco sobre o que foi e três universidades se envolveram. No caso, Universidade Federal do Pará, o Programa de Pró-Graduação de Direito, a Unicamp, pelo Instituto de Economia e o Programa de Pró-Graduação de Economia do Acre. A ideia nossa foi discutir as experiências amazônicas com dois olhares fortes, economia e direito. E o ponto focal nosso foi debater a questão da governança da terra. E dentro da governança da terra, o que é a governança da terra? É discutir a questão da administração. Como é que o Estado e a sociedade podem, em ações conjuntas, ter melhor uso dos recursos naturais para proteção ambiental, para a questão econômica, tentando resolver os problemas de conflitos e acesso à terra. E aí a governança entra nessa discussão geral. E o cadastro é um dos elementos importantes desse debate. Porque sem cadastro, você tem dificuldade de entender como é que está acontecendo, como é que está a distribuição da terra e quais são as políticas públicas que devem intervir no debate da agricultura ou da proteção ambiental. As questões de controle, de supervisão, de uma série de irregularidades que acontecem ainda na Amazônia, com desmatamento ilegal, com incêndios, enfim, com atividades criminosas também, esbarra nessa questão de cadastro. As terras que não possuem regularização fundiária, por exemplo, impedem a imputação de uma série de penalidades que já são previstas em lei, mas impedem a responsabilização, por exemplo, dessas pessoas que estão praticando atos irregulares. A expectativa, né, professor, é que com o avanço da tecnologia, com o georreferenciamento, esses cadastros podem ser mais facilmente checados e que esse problema de impunidade, provocada um pouco pela questão da ausência de um cadastro adequado e preciso, acaba sendo resolvida. A gente tem conseguido avançar? O Brasil tem conseguido aproveitar essas novidades, especialmente de tecnologia, para ajudar a ter um cadastro realmente preciso e eficaz? Primeira coisa importante, é que o cadastro não é uma questão só do Brasil. Todos os países têm seus cadastros. Alguns bem desenvolvidos, avançados, mas no caso da América Latina, nós temos problemas comuns de cadastro. Vários países têm uma fragilidade com o Brasil na sua organização cadastral. E, infelizmente, o Brasil, ele dá avanços, recuos nesse debate da governança da terra e o estabelecimento dos cadastros. É importante frisar que há uma diferença jurídica e de funções, quando fala em cadastro e registro de imóveis. É comum as pessoas confundirem esses dois institutos jurídicos, mas eles têm características e funções bem claras e distintas. Quando você tem a integração do cadastro com registro de imóveis, aí eu tenho um sistema funcionando que dá maior garantia jurídica, segurança jurídica e rapidez nos negócios. E também na definição e resolução dos conflitos. Mas o Brasil ainda não chegou nesse nível ainda de criar um sistema onde o registro de imóveis e o cadastro se comunicam. Então, o cadastro, o que ele é? Em qualquer parte do mundo, ele tem essa concepção. É o local onde você tem as informações reais da propriedade. O que está sendo feito na propriedade, o que ela tem de área protegida, o que ela tem área de uso produtivo, se próximo tem estrada, se aquele imóvel está regularizado ou não, ou se está total parcialmente regularizado. Então, essas informações são fundamentais para qualquer política pública, a fim de pensar como é que ele vai desenvolver e estimular a agricultura, a pecuária, o agroextrativismo ou a proteção, precisa de um cadastro confiável. De outro lado, encontra-se o registro de imóveis. No registro de imóveis está o quê? As informações do imóvel, quem é o proprietário, onde o imóvel se localiza e quais são as informações relacionadas com os direitos reais. Ou seja, se aquele imóvel tem hipoteca, se está verbada a reserva legal, se tem outra verbação incidindo sobre o imóvel, ou se aquele imóvel é um título definitivo, se é uma concessão de idade de uso, um aporamento. Então, todas as informações relacionadas aos direitos reais deveriam constar no registro de imóveis. Então, isso você tem, ou seja, o registro de imóveis é garantidora do direito de propriedade. E o cadastro é o espaço onde você tem as informações de uso da propriedade. Perfeito. E me explica uma coisa. Durante esse estudo, quais foram os principais problemas que vocês conseguiram identificar aí nesse sistema nacional e que, é claro, tem implicações aí para a questão de preservação dessas áreas e de responsabilização dessas áreas, professor? O primeiro deles é essa fragilidade do cadastro. Na verdade, o Brasil tem muitos cadastros. Eu vou numerar aqui só os cadastros que nós levantamos. Primeiro, você tem um cadastro da Receita Federal, que é um cadastro de imóveis rurais, do CAFIR, que tem a responsabilidade de fornecer informações para que o proprietário pague o imposto territorial rural. Tem um cadastro INCRA, que é o Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis, que é regulamentado pela lei, pelo Estatuto da Terra, e a lei 10.267 de 2001. Essa lei vai obrigar a realização do georreferenciamento dos imóveis rurais, ou seja, todos os imóveis rurais têm que apresentar onde se localiza dentro do espaço brasileiro. Então, o georreferenciamento é fornecimento de coordenadas geográficas que, em qualquer parte do mundo onde você está, colocando aquelas coordenadas, você vai saber exatamente onde o imóvel se localiza. Tem um cadastro dos imóveis urbanos, que é outra questão interessante no Brasil. No Brasil, o cadastro é nacional, rural. O cadastro urbano é realizado por cada município, que aí tem quando realiza. O cadastro, muitas vezes, ele tem uma ótica para os municípios muito ligada à cobrança do IPTU. Nem todos os municípios têm o seu cadastro. E a UOL tem o serviço florestal, também tem o seu cadastro. A Secretaria de Patrimônio da União tem o seu cadastro dos imóveis da União. A FUNAI tem o cadastro das áreas indígenas. E as secretarias estaduais, os seus cadastros estaduais. Então, veja que você tem aí, primeiro, uma diversidade de informações que não estão, vamos chamar, num grande cadastro, ou num grande big day, a data, eles chamam, que é o local onde você poderia acessar as informações da disponibilidade ou da afetação ou da definição de cada área. Esse é o primeiro problema que nós encontramos. Isso dificulta o quê? A governança da terra, que cria a fragilidade dos imóveis rurais. O segundo ponto levantado, que é a questão das informações do cadastro, que no Brasil o cadastro foi criado em 1972. Na verdade, desde 1850, a lei de terra, lá atrás tentou criar um cadastro, mas ela foi só efetivada já em 1972, a partir do Código Civil, que é de 1914, que tentou fazer um cadastro, mas se ele sai a lei só em 1972, o INCRA vai tentar fazer o primeiro cadastro brasileiro. Desde lá, que já passou mais de 30 anos, 40 anos, esse cadastro, ele não conseguiu ainda cobrir todo o território nacional. Teve vários avanços, desde 2015, desculpem vocês, se discute a criação do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que a gente chama de SINTER, que a ideia é de juntar todas essas informações. A Receita Federal, junto com o INCRA, também tem realizado discussões desde 2016, tentando unificar esses cadastros do INCRA junto com a Receita Federal. que, por que incrível me pareça, o cadastro que a Receita Federal tem, ele surge do cadastro do INCRA, e depois começa a ter autonomia na sua ação. E hoje, o nosso estudo levantou algumas informações, que muitas vezes, a informação que consta no cadastro do INCRA, do mesmo proprietário, é distinta da informação que consta no cadastro da Receita Federal. Por quê? Enquanto uma, o objetivo é a cobrança do imposto, o pagamento do imposto, do ITR, a outra é a gestão do território. Então, o proprietário, conforme os interesses, e não é uma questão de ilegalidade, mais da normatização dos dois sistemas, ele declara a informação, obviamente, que mais favoreça a ele, para ele pagar o melhor imposto possível. Porque a outra questão importante no Brasil, o estudo demonstrou, a categoria de imóvel rural é diferente de propriedade. Quando nós falamos em imóveis rurais, nós estamos falando daquela área que tem mais um aspecto da produção. Então, o imóvel rural, ele é todo o espaço dentro de uma região, ou dentro de uma fazenda, onde tem atividade econômica. Mas não quer dizer que toda aquela área, aquela fazenda, ela é titulada. Por quê? Porque boa parte do território brasileiro ainda não tem título de propriedade. Ele não foi destinado pelo poder público. Então, você tem imóveis rurais na Amazônia, que parte da área titulada, e parte o proprietário, ou o fazendeiro, o médio, o grande, o pequeno proprietário, ele foi comprando o vizinho, que era mais posse. Ele acabou juntando na sua atividade econômica, mas quando for discutir a questão fundiária do domínio, ele não tem como comprovar a totalidade da sua fazenda, porque parte dela é titulada e parte não é. Então, isso, no Brasil, a gente chama isso de imóveis rurais. O imóvel rural inclui tanto áreas tituladas, como áreas ocupadas. Outra também, questões todas da legislação e de atuação, é que a lei obriga, quando você compra um imóvel, um imóvel vizinho, que você faça unificação das matrículas. E nem todos os imóveis ocorrem essa unificação. Isso tudo fazendo o quê? Fragilizando o cadastro. E o outro debate importante, que é o nosso estudo, é que, no caso brasileiro, diferente de vários outros países, e na Amazônia, principalmente, você tem em torno de 50 milhões de hectares de terra que não foram destinados. Essas áreas são áreas em disputa ainda. Seja pequena, médio ou grande, agricultor ou pecuarista, está em disputa com as áreas indígenas, com a área quilombola, das populações tradicionais, ou para a proteção ambiental. Então, quando se discute governante da terra, também deve se discutir qual deve ser a melhor destinação dessa terra. E esse fator é fundamental para a resolução do conflito agrário, para a questão da proteção ambiental, que, quando as terras não são destinadas, historicamente, no Brasil, a ocupação foi um elemento muito forte, acaba as pessoas ocupando, desmatando, tão ilegal, com o intuito do quê? De futuramente ou regularizar ou especular com a área. Temos que reconhecer também que, no Brasil, um dos melhores investimentos é ter terra. Por exemplo, se você ocupar uma área na Amazônia e não fizer nada, ou só queimar para dizer que está fazendo alguma coisa, ela, em dois, três anos, vai ter uma valorização melhor que qualquer aplicação financeira. Se próxima a essa área que você ocupou passar uma estrada ou fosse realizado um grande empreendimento, público ou privado, a valorização vai ser muito maior ainda. E se a área, depois de alguns anos, estiver próximo a uma área urbana, ou seja, ela sai da área rural para virar uma área perurbana, aí a sua valorização vai ser muito maior porque vai ter a possibilidade, a área também, para transformar aqueles hectares em metros quadrados, ou seja, o lucro que você vai ter é muito maior. Você tem alguns estudos, me mostrando como é que você tem um retorno muito grande só desmatando e ocupando uma área, mesmo que você não queira a médio prazo fazer qualquer atividade. Você vai gastar, em média, R$ 400 por hectare para desmatar e queimar e depois pode vender por mais de R$ 1.200 aquele hectare, ou seja, o retorno financeira é muito grande. Isso faz com que você tenha uma ocupação e uma corrida pela especulação imobiliária que vai criar toda essa situação hoje na Amazônia que saiu na imprensa no passado, pode ter a queimada da Amazônia, a denúncia de ocupações de áreas públicas destinadas para proteção ambiental ou para a área indígena ou para um assentamento ou para um reserva estativista. Isso cria maior conflito e fragilidade de todo sistema proprietário ou de todo sistema de destinação. seja da propriedade privada, seja também da propriedade pública. É inacreditável que a gente consiga chegar até aqui com um mínimo de unidade regional, federativa e institucional como um país. É uma fragilidade realmente muito grande de tantos sistemas e tanta dificuldade ou diversidade. Mas, professor Benati, nós temos agora a participação de um colega do senhor da Universidade Federal do Pará, o professor Girolamo Domênico Trecani, tem aqui também um tema para que o senhor possa nos ajudar a aprofundar esse debate sobre a questão do cadastro territorial no Brasil. Vamos ouvir o professor Girolamo. A situação fundiária é barará, mas podemos estender essas considerações também para os demais estados da Amazônia no Brasil, pode ser resumida na expressão caos fundiários. Isso é facilmente imponulável quando se compara o cadastro ambiental oral com o cadastro do INCA, com o cadastro da Receita Federal e com as matrículas de registro de imóveis. Se verifica que, em muitas situações, a soma das áreas de esses documentos é superior à área territorial do município respectivo. O dito projeto tem muito mais papel de critério. Esse fato gera insegurança, jurídica, violação de direitos humanos, conflitos no campo e apropriação indevida da terra pública. Isto é a egrilagem. No seu livro sobre o cadastro, quais saídas o senhor propõe a essa situação? Assim, eu agradeço a pergunta do professor Gerardo Treccani. Realmente uma pergunta interessante e o estudo demonstrou exatamente isso. Nós temos que pensar em soluções, usando aqui uma analogia com a Amazônia, não é olhando só a água, mas você tem que olhar a floresta. Se a gente não olhar todos os componentes, só uma ação individual, separada, não vai resolver o problema. Pode até, pelo contrário, tornar mais aguda a situação. Por exemplo, se pensar só em regularização fundiária, sem levar em consideração que existe uma disputa pela terra na Amazônia, que a fragilidade, a comprovação do domínio e da propriedade, só a regularização fundiária não resolve. Ele vai piorar a situação. por isso que o cadastro entra como elemento importante, mas não único, porque o cadastro tem que ser um debate com a sociedade. Esse dado que ele apresenta, onde você tem muito mais papel do que terra, e aí tem estudos, no levantamento que ele realizou, o professor realizou alguns anos atrás, tem município que tem um monte de papel. O município é três, quatro vezes a área daquele espaço. Ou seja, se a gente fosse olhar, então causa uma briga com as guerras civil ali naquela área, porque tem muita gente disputando um espaço menor do que os papéis oferecem. Os papéis oferecem uma área muito maior. Mas o que aconteceu na prática? É que muitos desses papéis foram criados, forjados, para conseguir financiamento na década de 70 e 80, que o governo militar para estimular a ocupação da Amazônia favoreceu e foi criado aqui vários incentivos fiscais e financeiros que as pessoas precisavam do que para conseguir financiamento? Comprovar que eram proprietários. Basta apresentar um papel, um título que não era analisado no cartório, se aquele imóvel existe, não existe, como é que, de onde aquele título surgiu? E aí, só fazendo parênteses, no Brasil, qualquer destinação de terra pública, ele tem um ato originário do poder público, seja o Estado, a União ou o município destinou aquela terra, aquele espaço para algum uso. Então, é isso que a gente chama de cadeia dominial. A cadeia dominial tem seu início em algum documento onde o poder público destinou aquela área para algum uso, seja o uso privado ou seja o uso público. Aí, se não há esse ato original, aquele título é forjado, não é verdadeiro, é falso. E aí, como você verifica isso? Analisando o que foi registrado no cartório. E aí, muitas vezes, a gente não é a responsabilidade do cartório. Nesse estudo, a gente conseguiu ver com várias conversando com os cartorários, a gente percebe que nesse Brasil todo, nos rincões brasileiros, vários cartórios sobrevivem com o mínimo para colocar ali para cumprir suas funções constitucionais e a responsabilidade que tem de missão de título, de desnascimento, de titulação de propriedade. Então, tem todo um custo que nem sempre o cartório tem uma rentabilidade financeira possível. Óbvio que tem alguns cartórios que, do outro lado, tem um ótimo rendimento. mas eu diria que boa parte do cartório é que não. E alguns deles registraram de modo irregular, sem saber. Na verdade, lá no interior, naquela época, a pessoa não tinha conhecimento da legislação e aí, hoje, acaba criando situações onde o que está registrado não corresponde com a realidade. E como é que se faz isso? A gente vai ter que trabalhar. Num outro estudo mais recente, e o professor Jerônimo participou, eu entrei mais no final do trabalho, foi feita uma experiência muito boa e interessante na questão da resolução desses conflitos. Teve um convênio que envolveu o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça e os cartórios. Em quatro municípios, foi feito o levantamento cruzando o quê? Os dados e informações existentes nos órgãos fundiais estaduais, que no caso do Pará foi o ITE, Constituto Itenaral paraense, e o INCRA. E o que foi registrado no cartório. Com isso, você começou a resolver esse problema da dúvida registral e cadastral. E o que se percebeu? Que somente 30% dos imóveis têm o geogerenciamento. Apesar que você tem uma lei desde 2001 obrigando que os imóveis temporais têm que fazer o geogerenciamento das suas áreas. Isso se demonstrou que ainda temos um longo caminho a ser galgado para resolver o problema fundiário. Mas o importante, e aí do lado vamos ser uma visão otimista, é que você tem experiência já nesses 30 anos de tentativa de cadastro, de imóveis, de regularização fundiária, você tem tecnologia disponível, o Brasil em várias entidades desenvolveram vários instrumentos para agilizar o processo de digitalização dos títulos e das propriedades e fazer a realização de referenciamento. Então, o que falta é realmente mais uma vontade política de uma ação integrada para ir resolvendo os problemas. Professor, nós temos mais uma participação, o ex-ministro Aldo Rebello também traz uma pergunta importante neste finalzinho de tempo que a gente tem aqui no programa de hoje. Vamos ouvir Aldo Rebello. O professor José Heber, na apresentação do seu trabalho, há a constatação de que a fragilidade do direito de propriedade é um dos obstáculos ao desenvolvimento econômico. Na Amazônia, a fragilidade do direito de propriedade se combina também com outra situação de insegurança jurídica produzida pelas questões ambientais, principalmente pelas diferentes interpretações do novo Código Florestal dadas ou pelo Judiciário ou pelo Ministério Público. O que eu pergunto é quais as medidas o senhor aconselha tanto para reduzir a fragilidade do direito de propriedade como também para reduzir a exposição aos riscos da insegurança jurídica produzida pelas questões ambientais nas propriedades da Amazônia. Eu agradeço essa pergunta do Aldo, muito interessante a questão que ele levanta, que é um debate hoje muito presente na questão Amazônia, que é a questão da proteção e a produção. e aí essas duas ações fundamentais hoje que envolvem a questão da aquecimento global no mundo, que envolvem a proteção da biodiversidade ou da sócio-biodiversidade na região amazônica e aí não só a Amazônia brasileira mas a Amazônia amazônica que envolva vários países da América Latina ou seja, como é que você vai dar segurança jurídica e também ter a proteção ambiental. nesse aspecto não é o cadastro por si só que vai resolver. Teremos que ter uma ação de governança da terra onde você cria ao mesmo tempo que chega ao consenso de algum pressuposto básico e qual é o pressuposto básico? Primeiro, que é fundamental que os imóveis morais também cumpram a função ecológica e aí tem vários estudos tanto científicos como também várias experiências concretas demonstrando que quando você desmata diminui a água aumento o período de seca dificulta depois a própria plantação porque você tem mudanças no regime de chuva daquela região a temperatura aumenta e vai influenciar também na própria produtividade que você está plantando ou seja você tem que pensar em relações interligadas o cadastro ambiental rural ele tenta exatamente cobrir esse aspecto ambiental eu diria que ele de algum momento ou outro vamos ter que fazer essa aliança essa interligação entre um cadastro rural do imóvel rural com o cadastro ambiental rural porque do outro lado vou fazer um parede aqui porque do outro lado também temos que pensar no custo tanto do poder público como do próprio proprietário em ficar preenchendo formulários eu diria aqui nós temos três formulários que o proprietário tem que preencher o cadastro rural o cadastro ambiental rural e o cadastro da Secretaria de Receita Federal ou seja ele tem e isso obviamente é um custo para o proprietário assim quanto é um custo para a sociedade e do poder público manter esses cadastros pelo menos funcionando então nesse ponto eu acho que é possivelmente muito tranquilo a conciliação da proteção com a produção mas é óbvio que para isso a sociedade vai ter que chegar a consenso da importância desses dois elementos para realmente aumentar a produtividade e aí tem assim como tem vários estudos demonstrando que a produtividade da pecuária e algumas atividades agrícolas ainda no Brasil é muito baixa em particular na Amazônia por quê? porque na realidade você tem uma possibilidade de especulação muito grande e aí o ensinamento nesse trabalho conjunto com os economistas da Unicamp foi exatamente ele mostrado o seguinte que a propriedade ela inclui o elemento da especulação e aí para a economia a especulação o que é? você conseguia comprar pelo menor preço e vender pelo maior preço como é que você diminui a especulação? tendo regras do direito de propriedade funcionando sociedades onde as regras do direito de propriedade funcionam são mais estabilizadas a especulação é menor e a segurança é maior sociedades onde os direitos de propriedade são ainda imprecisos não há um cumprimento de todas as regras isso cria maior fragilidade mas aumenta a especulação fundiária eu diria que talvez junto com a diminuição do desmatamento vem com certeza a diminuição da especulação nobiliária e aí vem e a outra consequência adjunta disso que é a violência no campo o que vai diminuir a especulação fundiária diminui o interesse pela terra junto ok e nesse aspecto é importante poder trabalhar também na destinação desse grande território brasileiro que precisa definir quais são os melhores usos seja para proteção destinação das populações indígenas profissionais ou para produção porque no fundo meio finalizando nós temos que perder o preconceito que é um preconceito do século XIX que vem na nossa formação nacional que achar que produção é só quando sai fruto agora para sair o fruto tem que vir a chuva tem que vir produção do solo tem que vir a proteção da floresta das águas então seja é o conjunto e cada vez mais está demonstrando quando tudo está interligado hoje os rios voadores demonstram claramente que a produção do centro-oeste e do sudeste depende das chuvas da água produzida na Amazônia por isso que eu acho que nós temos que superar nossos paradigmas do século XIX e entrar no século XX onde mostrando que as coisas estão interligadas e a produção é tão quanto importante quanto a proteção ambiental perfeito eu quero agradecer a participação do professor José Eder Benat da Universidade Federal do Pará aqui no É Tempo de Amazônia foi uma satisfação poder abordar esse tema tão importante aqui a partir desse e-book dessa obra que o senhor ajudou e coordenou e realizou muito obrigado professor Marcelo eu que agradeço o convite foi uma honra participar do seu programa eu tinha assistido ele antes nesse debate um deles foi sobre a questão ambiental e também a possibilidade de divulgar o resultado do nosso trabalho de quatro anos envolvendo dezenas de pesquisadores professores pesquisadores e estudantes e ficou à disposição para qualquer outro debate aprofundar outro tema que nesse momento é fundamental abrir o diálogo a discussão e chegarmos a algum consenso para superar os impasses atuais muito bem eu agradeço a companhia sua do outro lado aí da tela o É Tempo de Amazônia fica por aqui até o próximo encontro na semana que vem até lá o É Tempo de Amazônia o É Tempo de Amazônia